Com isso a gente consegue um melhor número de vendas. Camarada. Camarada. Camarada que faz o bem. Em vez de você também falar dos cursos que eu faço, não poderia ser dos meus cursos? Dos meus treinamentos. Dos meus treinamentos, é? Ah, legal. Tá. Porque são os seus. Os seus treinamentos no clube, né? Ok. E o profissional transformar no camarada. O grande ponto dos meus treinamentos é fazer com que o destino do profissional se eleve. E com isso ele consiga vender mais. Isso é transformado no mundo. Muito bom.